Fala, galera! Beleza? Estou aqui com esse Voyage aqui, nosso amigo Pedrão. É isso aí, galera! E a gente está aqui vendo um enigma aqui. A luz do EPC do carro acendeu, a gente já deu uma pesquisada e, assim, geralmente é ou é vela, está vendo aqui que está destacado, ou é bobina, ou cabo de vela, aliás, que é cabo de vela, né, gente? E a gente tirou as velas aqui, ó, vocês podem ver aqui, as velas estão boas. Deixa eu arrumar aqui o zoom, isso. Então, as velas estão boas, as velas foram trocadas em novembro, nós mesmos que trocamos essas velas aqui, né, e o Pedrão, e trocamos junto com os cabos. E o que acontece? O carro teve um enigma anterior aí, que era a questão do corte de ignição, né, Pedrão? Isso. A gente aí quebrou a cabeça, trocamos as velas, trocamos os cabos na época e, de vez em quando, o carro apagava. E a gente descobriu que era justamente a bobina, que também foi trocada tem pouco tempo. Então, o jogo de vela é Bosch, né, original. Os cabos são magnético e amarelo e bobina magnético e amarelo, né? Então, tivemos que trocar a bobina e descobrimos depois de muito tempo que era a bobina, porque o scanner não pegava a bobina, o scanner acusava sensor de massa, chegou até a acusar a questão do catalisador, tanto é que o catalisador do carro precisa trocar, mas a gente percebeu que não era isso, que não era nem o sensor de massa, nem o catalisador que estava impedindo do carro andar. Então, a suspeita era a bomba de combustível ou alguma coisa na ignição ou na injeção, né? Então, foram refeitos toda a questão da ignição, então velas, cabos e a bobina foi trocada, então aí parou esse problema do carro ficar cortando a ignição, né? Inclusive, a gente teve que remover o corta-corrente juntamente com o GPS, depois foi reinstalado novamente, né? Porque também tinha um jumper na questão do corta-corrente, que a gente achou também que isso também pode ter comprometido a questão do mau funcionamento da bobina original. Então, essa bobina aqui já não é a original, é uma que nós colocamos, é nova, né? E estabilizou, não está dando mais problema, o carro está econômico, fez 3,5 na estrada, né, Pedrão? Com ar ligado, então está assim, 100%, mas hoje ele estava andando com o carro e a luz do EPC acendeu. E a gente viu que essas questões aí da ignição, mas pode ser também um sensor do corpo de borboleta, né? Que a gente acha que pode ser e pode não ser também, a gente vai ter que fazer um monitoramento aí, porque da mesma forma que a luz do EPC acendeu, ela também apagou, então o carro está funcionando normal, então a gente está só fazendo uma verificação aqui. Então a gente vai ter que fazer um monitoramento, ver se ela vai acender novamente. Gente, como o carro foi abastecido na estrada, nem que seja com pouco gasolina, pode ser que tenha pego também algum combustível aí ruim e pode ter embaralhado um pouco a injeção. Então o que a gente vai fazer depois? A gente vai colocar, recolocar as velas no lugar e nós vamos fazer um procedimento aqui, ó, de reset da injeção, pessoal. O que é o reset da injeção? O reset da injeção, ele é feito da seguinte forma, a gente pega um cabo aqui grosso, une os dois polos, né, o positivo e o negativo, claro que fora da bateria, né pessoal, a gente não vai unir com a bateria que a gente sabe que vai dar o curto, então a gente vai unir fora. Esse reset ele costuma fazer o que? Ele costuma resetar os sensores e resetar o comando da injeção para o modo original, para o modo que veio de fábrica. Então a gente vai fazer esse procedimento aí, porque ele vai fazer a releitura de combustível que está no tanque, né, ele encheu o tanque recentemente após a viagem num posto conhecido dele, é um posto que tem uma gasolina boa e a gente vai ver, né, como é que o carro vai se comportar. Mas basicamente, pessoal, é unir os dois polos fora da bateria, a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco, né, eu vou montar as velas aqui, né, e vamos fazer esse procedimento. Uma dica, boa parte dos carros usa esse cachimbo aqui, ó, para tirar a vela, tá vendo? Uma dica aí para vocês. Então o cachimbo alongado, certo? Para caber a vela aqui dentro, número 16. A gente usa esse alongador e a gente usa essa catraca aqui, beleza? Ela tem uma caixa de ferramenta da Robuster, né? Depois eu vou apresentar essa caixa para vocês, já mostrei ela em outra oportunidade aí nos vídeos, mas a gente vai mostrar novamente aí, beleza? Mas basicamente para verificar a vela, um alongador, um cachimbo 16 alongado e uma catraquinha ou um braço de força, beleza, pessoal? Então você mesmo pode verificar as velas do seu carro na sua casa, né, e fazer essa revisãozinha, trocar cabo, vela, tudo isso aí são coisas básicas que dá para você fazer na sua casa e verificar como é que está a queima de combustível do seu carro. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que a queima aqui está sendo bem homogênea. Então aqui está, né, a gente vê a vela aqui, ó, você vê que essa parte ainda está marronzinha, né, ela está marronzinha, então o eletrodo ainda não está gasto, né, esse componente interno aqui, então está quase igual quando a gente comprou, colocou, porque a gente colocou em novembro, mas mesmo assim o Pedrão que roda muito e faz Uber e viaja muito, então sempre é bom estar verificando, tá, pessoal? Qual é o sintoma de um motor que está ruim? Geralmente isso aqui fica melado de óleo ou fica oxidado quando o carro está tendo algum vazamento de óleo para dentro do cilindro ou quando está tendo vazamento de óleo ou, desculpa, de água, óleo também que fica melado de óleo, então, ou seja, aqui está bem sequinho, tá vendo? Tá só que a questão da explosão da queima mesmo do combustível e no mais você vê que o componente aqui ainda está bem inteiro, né, e esse componente aqui de cerâmica interna aqui está marronzinho. Quando ele fica vermelho já até porque está na hora de trocar também, beleza, pessoal? Então fica essa dica aí, né, as velas dizem muito a saúde do teu motor, se está vazando óleo e água, se está assumindo óleo e água no motor, com certeza se estiver indo para dentro do cilindro, você pode detectar pelas velas, então é uma ferramenta barata, você tem um cachimba que é alongado 16, um alongador e um braço de força ou uma catraca, que é um pouco mais caro, mas isso aí vai te prevenir muita coisa, essa monitoria aí vai fazer com que você diagnostique problemas sérios do seu carro, que você pode resolver e aí o seu carro vai ficar a zero bala, beleza, pessoal? Então segura aí que a gente vai ver como é, vou mostrar para vocês como é que faz para unir esses polos aí. Então galera, só mostrando para vocês aqui ó, então a gente fez a união dos dois polos aqui com fio bastante grosso aqui, a gente vai esperar aqui alguns minutinhos, né, depois a gente vai reconectar aqui os polos, né, a gente já colocou as velas no lugar aqui, os cabos, tá pessoal? Então bobina zero, os cabos aqui são zero, vela também, então a gente vai ver aqui se essa luz da EPC aqui vai voltar a acender, né, porque se voltar a acender a gente vai, aí no caso a gente vai poder passar um scanner, né, porque não adianta passar um scanner agora que ela está apagada, ela acendeu e ficou um tempo aceso e depois apagou, então olha lá, se ela acender novamente a gente vai ter que passar um scanner para saber se realmente é, se é o sensor que está aqui no corpo de borboleta, né, o sensor aí de massa, mas eu acredito que não, acredito que tenha sido só uma estabilidade na questão do combustível mesmo, porque o carro viajou e agora a gente só vai fazer o reset na injeção aqui, ligar e acho que vai resolver aqui a situação, beleza pessoal, então uma dicasinha aí, reset injeção caso você precisar, ah, a minha luz da injeção está acendendo, beleza, passou um scanner, descobriu o que é, resolveu o problema, aí você pode fazer um reset da sua injeção que ela vai voltar para o estado original, beleza pessoal, né, tem muitas pessoas que usam o reset de injeção para resolver problemas com relação a questão de catalisador, sonda lambda, entendeu, mas o recomendável é você fazer esse procedimento aqui somente depois que você resolver o problema e trocar a peça com o scanner acusar, beleza, ah, o scanner também faz reset, faz reset também, beleza pessoal, então se quer um modo de fazer reset sem scanner, se quiser fazer pelo scanner, caso você, né, passe o carro no scanner, faça no scanner, beleza, mas só fica essa dica aí, que essa dica é de grande valia, né, teve uma situação, por exemplo, que eu troquei uma bomba de combustível de um carro e a luz da injeção acendeu, depois que eu fiz o reset, ela apagou e não acendeu nunca mais, o carro está aí já indo para o terceiro mês, se não me engano, rodando e sem problema nenhum, então é só para fazer o reset do sistema aí, sendo que tem algum componente que tenha sido trocado aí, que pode acender a luz, beleza pessoal, então é isso aí, se você gostou do vídeo, se você gostou das dicas aí, questão das velas, sistema de ignição, deixe seu like aí, deixe seu joinha ou se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários aí que a gente responde na medida possível, beleza, um abraço. o funcionamento normal, como é que está aí as luzes?